Nesse mês de setembro de 2023, foram descritas no mínimo 718 espécies novas de seres vivos. E isso só considerando espécies vivas, sem conta fósseis. Delas, 114 foram só besouros, entre os quais está a espécie nova Béria separata da Etiópia. De aranhas foram 67, incluindo duas caranguejeiras brasileiras, Vitálios Sapiranga, da Bahia e Sergipe, e Vitálios Restinga, do Rio de Janeiro. E olhem que incrível é a cor dessa outra caranguejeira nova, Quilobracis natanicarum, da Tailândia. Entre os vertebrados, a gente pode destacar a nova espécie de cobra Acalinus chene, da China. Tivemos também alguns protistas novos, como Endomixu pseudovampirella minor. E do Vietnã tivemos uma nova espécie de palmeira, Troncsonia le Conquietti, que já está criticamente ameaçada. Você pode conferir a lista completa, com os links para os artigos que descrevem cada espécie, lá no meu blog Natureza Terráquea. Confere pelo link na descrição. Entre os nomes que mais me chamaram atenção nesse mês, está o do ciliado Platina Marina, encontrado no mar, na costa do Mar Amarelo, no nordeste da China. O nome do gênero, Platina, faz referência ao corpo achatado. E Marina significa marinha, por ser uma espécie do mar. Soa bonitinho, né? Platina Marina. Outro gênero novo com um nome legal é Bambúfaga, dado para uma espécie de cigarrinha da Índia que se alimenta de bambu. Mas saindo de nomes mais clássicos que derivam do grego ou latim, ou se adaptam bem a essas línguas, tivemos também nomes que remetem a línguas locais de onde as espécies vieram. Os cogumelos comestíveis Calostoma náchtututs e Calostoma tooteic, do sul do México, tiveram seus nomes vindos dos nomes populares que possuem na língua a UK. Náchtututs significa ovo da terra, e tooteic significa pé da chuva. Já a planta carnívora drósera mania gulju teve seu epíteto vindo de duas línguas faladas por povos originários do local onde ela foi descoberta, no noroeste da Austrália. Mania significa centopeia na língua wohora, e gulju significa grama na língua bardi. Os nomes foram escolhidos pelos próprios povos originários. Além de povos originários em si, também tivemos espécies homenageando pessoas que lutam pelos direitos dos povos originários ou para a conservação da natureza. Isso inclui várias espécies novas de lagartos do gênero Ifisa da Amazônia. Ifisa Surui homenageia a indigenista Neidinha Surui. Ifisa Dorothy homenageia a irmã e ativista Dorothy Stang, brutalmente assassinada em 2005. Ifisa Pelegrino homenageia a herpetóloga Katia Cristina Machado Pelegrino, da Unifesp. Ifisa Munduruku homenageia a Alessandra Korap Munduruku, líder do povo Munduruku e defensora da Amazônia. Ifisa Bruno Pereira homenageia o indigenista Bruno Pereira, brutalmente assassinado em 2022, junto com o jornalista Dom Phillips. Ainda com homenagem a importantes figuras, temos duas espécies novas de poliquetos sem olhos do gênero Nereis. Nereis Marielle homenageia a ativista e vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada em 2018. E Nereis Saramagoi faz referência ao escritor português José Saramago, autor de Ensaio sobre a Cegueira. Ao menos os cientistas estão do lado certo da história. Agora partindo para figuras folclóricas e mitológicas referenciadas em nomes, temos um besouro subterrâneo novo chamado Adésia Perséfone, cujo epíteto faz referência à deusa grega Perséfone, rainha do submundo e esposa de Hades, que é referenciado no nome do gênero. Na Amazônia foram descritas duas espécies novas de aranhas papamoscas do gênero Matinta. O nome do gênero faz referência à figura folclórica da Matinta Pereira sim, mas esse gênero já existia anteriormente, não tendo sido criado nesse trabalho. Mas uma das espécies foi chamada de Matinta Pereire, fazendo assim dupla referência à Matinta Pereira, no nome do gênero e no epíteto. E a outra espécie, Matinta Aragog, infelizmente homenageia a aranha gigante encontrada na obra daquela que não deve ser nomeada. E uma nova espécie de sanguessuga antártica, Platybdelina pródiga, teve seu epíteto inspirado na parábola do filho pródigo. Essa espécie de sanguessuga é relacionada a um grupo de sanguessugas que surgiu na Antártida e posteriormente se disseminou para o Ártico. A espécie nova foi encontrada na Antártida, mas é aparentada às do Ártico, sugerindo que ela retornou ao lugar de origem do grupo, da mesma forma como o filho pródigo retornou à casa. Voltando às aranhas, uma nova espécie da Austrália, classificada num gênero novo, recebeu o nome de Venomius Tom Hardy. O nome do gênero vem do personagem da Marvel Venom, pois o padrão de coloração do abdômen do macho lembra a cabeça do personagem. Já o epíteto Tom Hardy faz referência ao ator Tom Hardy, que interpreta o Venom no cinema. Apesar de essa espécie ser australiana, os pesquisadores que a descreveram são brasileiros. Só brasileiros para fazerem tanta referência de cultura geek em taxonomia, né? É o caso também das próximas três aranhas que foram descritas por um gênero novo chamado Rodenberius. O nome do gênero homenageia a Gene Roddenberry, criador da franquia Star Trek. E o nome das três espécies novas é Rodenberius Kirk, Rodenberius McCoy e Rodenberius Spock, fazendo referência aos três personagens centrais da série clássica de Star Trek, Kirk, McCoy e Spock. Novamente, essas espécies são do México e da América Central, mas os autores são brasileiros. E aí, o que achou dos nomes novos mostrados aqui? Deixa seu comentário aí embaixo e confere a lista completa de espécies novas lá no blog. Não esquece de deixar sua curtida e, se você quer ver mais conteúdo de taxonomia e latim científico, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você pode ajudar esse canal a se manter se tornando um apoiador pelo Apoia.se. Confere lá e veja os benefícios que você tem como gratidão pela ajuda. Você também pode ajudar fazendo doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix. Obrigado e até a próxima!